Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante que é o fim do papel. A digitalização de fluxos de assinatura reduz em até 40% o tempo gasto por usuário. Esse tipo de serviço de gestão de fluxos de arquivos ganharam muita relevância na pandemia. São muitos benefícios que vão além da automatização. E nesse episódio nós vamos falar sobre o fim dos documentos em papel, incluindo contratos e como isso poderá impactar as empresas. E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui um especialista na área. Ele se chama Eduardo Jordão, Senior Channel Manager da Adobe Sync no Brasil. Eduardo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast e muito obrigado por estar nos convites. Olá, Cleiton. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar aqui com o teu público. Você estava lendo o título que eu retenho aqui na Adobe. É um título, as empresas sempre colocam uns títulos grandes, mas na verdade o que eu sou é um especialista da Adobe, focado em questões documentais, em fluxos de assinatura. E essa é a ideia, falar um pouquinho, trazer um pouquinho para o seu público da experiência que eu tenho do lado da tecnologia, como é que essa tecnologia pode ser endereçada de uma forma bastante interessante e apropriada para os usuários e não só a empresa. Quando a gente pensa em tecnologia, em modos gerais, é olhando como é que isso pode beneficiar a empresa. Como é que a assinatura eletrônica, digital, pode beneficiar o cidadão comum, eu, você, no nosso dia a dia. É um pouquinho disso que eu gostaria de falar com o seu público hoje. Sensacional, Eduardo. Esse tema vai ser muito interessante. Mas, como sempre, nós temos aqui outras duas pessoas maravilhosas. Primeiramente, a Bá Rodrigues, que está falando em São Vicente, e está com equipamento novo. Oi, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Sim, a gente vai melhorando, vai evoluindo, para receber convidados de peso, como o Eduardo. Eduardo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Fá, por onde você anda hoje? Em nós, mas sem luzes? Será? Fala para a gente como é que está o seu dia hoje. Muita barulheira aí por conta de reformas e afins. Meu dia está maravilhoso. Improvisei aqui um cenário hoje, em meio a uma reforma aqui no meu escritório. Eu também estou modernizando aqui para virar um mini-estúdio. Vai ficar muito legal para receber os Insiders dentro da minha casa, na minha nave. Mas é assim, funciona assim, estou meio do pó aqui, mas a gente vai levando. O importante é não deixar de fazer o episódio. E eu queria dar as honras aqui para o Eduardo. A gente já bateu um papo aqui nos bastidores. Uma honra receber você, Eduardo. Cleiton, obrigado. Uma honra ter você aqui também comigo. E eu queria fazer a primeira pergunta para o Eduardo, para mostrar um pouquinho do conceito da questão da digitalização dos documentos. A gente tem um público muito diverso, Eduardo. Eu queria que você explicasse como funciona isso na prática. Vamos conceituar primeiro, antes de entrar nas partes mais técnicas? Claro que sim, claro que sim. Não tem muito segredo. Se a gente olhar para o negócio, como ele é realizado, como as coisas são realizadas nos últimos séculos, toda contratação, toda aceitação, tudo se dá por meio de um documento. E o documento está ali, num formato, via de regra, papel. Vou estar ali com o papel e vou estar fazendo aquilo que eu preciso, faço aquilo que eu precisar fazer. Acontece que o mundo vai evoluindo, as tecnologias vão evoluindo. E a forma da gente transacionar, a forma da gente fazer negócio, isso não evoluiu muito. A gente ouve com muita frequência o tema da transformação digital. E as empresas estão se transformando digitalmente, o que é muito importante e interessante. Mas, na prática, o que a gente vê é uma transformação digital da porta para fora. Quando a gente olha da porta para dentro, os fluxos ainda documentais estão baseados em papel. O que isso traz para o nosso dia a dia? Isso traz, muitas vezes, uma grande morosidade. Tem empresas que a gente acompanha que um fluxo de contratação de um funcionário pode levar de 40 dias. E quando a gente coloca, quando a gente traz o elemento da tecnologia para esse mesmo fluxo que duraria 40 dias, eu consigo o mesmo resultado, eu consigo o que é a contratação do indivíduo, a contratação do novo funcionário, em um dia ou dois. Então, como é que eu faço isso? E quando eu penso em papel, propriamente dito, na maioria das vezes, a gente olha aquele contrato que chega para mim, aquele papel que chega para que eu assine, para que eu aceite, para que eu aprove, mas eu não sei como ele foi gerado, eu não sei de onde ele veio, não sei para onde ele vai. Se eu tenho a sorte de ele voltar para a minha empresa, ele vai ter que ser armazenado em algum lugar. Guardar papel é caro. Eu tenho que tomar... Primeiro que eu tenho que ser muito bem organizado. Guardar papel, eu tenho que ter cuidado ali com a umidade do ambiente, com temperatura. E o que é principal, quando eu precisar daquele documento, eu preciso ter a certeza que eu vou encontrá-lo. E esse é um outro ponto que a gente vê acontecendo em muitas empresas no mundo inteiro, que é preciso do documento X e no dia que eu vou procurá-lo, tendo certeza que eu armazenei corretamente, eu não encontro. São ações judiciais perdidas e aí todos os outros problemas que eu posso gerar justamente por documentações ou fluxos baseados no papel propriamente dito. Outras coisas que nós escutamos, quase que sempre os nossos clientes, é fluxo documental baseado em papel, eu tenho perda de documentos, eu tenho perda nesse interia entre enviar de um lugar para outro, os documentos se perdem. E aí a gente poderia narrar uma série de desafios que todo mundo tem ali no seu dia a dia quando lida com esses processos baseados em papel e que a tecnologia já está aí há algum tempo podendo justamente apoiar nesse sentido, de como eu faço, como é que eu zero, onde é que o zero é importante no negócio, como é que eu zero o risco de perda, como é que eu zero o risco de que eu não vou encontrar um documento quando eu precisar, como é que eu passo a ter certeza que um contrato foi visualizado pela pessoa que deveria visualizá-lo. É isso que a tecnologia aporta e traz para nós nos dias de hoje. Eduardo, você já enumerou vários dos benefícios aqui, que as empresas têm ao digitalizarem os documentos, e a gente viu também um estudo da Total Economy Impact TM, encomendado pela Adobe e conduzido pela Forest Consulting, com empresas de diversos serviços financeiros em vários países, que apontou que o serviço proporciona uma redução de 96% no tempo desse ciclo do documento, que você estava explicando aqui para a gente, o que seria uma média de sete dias para somente duas horas. É isso mesmo? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho esse dado para a gente, por favor. É exatamente isso, Bárbara. Obviamente, quando a gente pensa num fluxo digital, o que eu estou trazendo para o poder das pessoas que vão manusear esses documentos? Eu estou trazendo a possibilidade que as pessoas possam acessar os seus documentos aonde quer que ela esteja e com segurança. Vale dizer, eu mandei um documento para que seja assinado, uma proposta de emprego para alguém, uma oferta de emprego para alguém, essa pessoa vai receber no dispositivo móvel dela, e ali ela vai ler, e a proposta fazendo sentido para ela, automaticamente ela assina. O que é o processo anterior? Vou mandar um e-mail, a pessoa vai, talvez, imprimir esse e-mail, fazer ali os preenchimentos daquilo que ele aceitou ou não, assinar. poderia até digitalizar e devolver, não é isso que a gente vê na maioria das vezes acontecendo, na maioria ele retorna isso de alguma outra forma para a empresa. Esse processo, e mesmo que seja digitalizando, imprimindo, assinando, digitalizando, isso que vai levar, pode levar vários minutos, uma vez que ele leu o contrato e assinou, em segundos o fluxo já está encerrado, já está finalizado. E com a vantagem, Bárbara, que uma vez finalizado esse fluxo, o contrato, ou esse documento final, automaticamente passa a fazer parte do repositório da empresa. Então não há aí risco de que eu não receba um documento que foi ali devidamente assinado. Quando a gente vai para fluxos mais complexos, onde eu tenho várias outras pessoas envolvidas, o processo pode demorar muito mais. Eu lembro, alguns anos atrás, eu fiz uma pesquisa de um fluxo documental de uma empresa do setor de energia. Do momento que o cliente dessa empresa entrava no portal, baixava o documento e recebia o contrato assinado, levavam 40 dias, em média, para que isso ocorresse. A agência que regulamenta o setor de energia no país diz que esse contrato tem que estar de volta no máximo em 30 dias. Uma experiência péssima do cliente, com esse fluxo demorado, como eu estou descumprindo uma normativa da agência que regula o meu setor. Então olha a quantidade de riscos que um documento, ou que um fluxo documental pode trazer para o negócio de uma forma muito clara como essa que eu trago para vocês. Eduardo, eu acredito que os insiders já devem ter percebido o quanto é vantajoso digitalizar os documentos e ter... Na verdade, trazer tudo o que é documental em papel para a era digital. Mas eu queria te fazer uma pergunta no sentido de que, primeiro, juridicamente, isso é válido, né? E também sobre a segurança da informação. Claro. No sentido assim, esses documentos sendo digitalizados, eles terão validade jurídica? E outra coisa, qual é o grau de segurança da informação que eles têm? Cliton, sua pergunta, ela é... simplesmente é fundamental, né? E ela talvez seja o pilar para qualquer empresa hoje que está pensando em mudar e deveria estar pensando em mudar para um universo digital, digitalizado, né? Veja, mas eu queria trazer um outro dado, se você me permitir, que é realmente muito curioso. A legalidade de fluxos com assinatura digital e eletrônica no Brasil, vou falar do Brasil, ele é previsto em lei desde 2001. Então essa legalidade, a gente tem uma... Na verdade é uma medida provisória que regulamenta a matéria, a medida provisória 2200, traço 1, lá de 2001, que no artigo 10, parágrafo 1º e 2º, trata da validade de assinatura digital, parágrafo 1º, que eu use um certificado que faça parte da raiz da ICP Brasil. ICP Brasil é a raiz, né? Onde congregam todos os certificados digitais do Brasil, todas as autoridades certificadoras com seu certificado digital do Brasil. E o parágrafo 2º trata que a assinatura eletrônica, que a parte, as partes envolvidas podem escolher outros meios para assinar um documento de forma eletrônica. E assinatura eletrônica, então, não vou nem para o certificado digital, vou mais simples, eletrônica no Brasil é válida há mais de 20 anos, pelo menos, né? Então isso é o ponto fundamental, né? Como é que eu garanto isso num fluxo de assinatura eletrônica, né? Que há essa validade. Todo fluxo de assinatura, todo documento, todo motor de assinatura, ele deveria ou deve prover para as partes três pilares, que são fundamentais em qualquer fluxo de assinatura eletrônica ou digital. O primeiro pilar é o garantir a identidade dos assinantes, a identidade dos participantes naquele fluxo. O segundo pilar, extremamente importante, é garantir a intenção dessas pessoas em fazer parte desse fluxo de assinatura. E o terceiro é a integridade desse documento, não só durante, mas como também depois que esse fluxo se encerra. Quando eu entro no meu serviço, no Adobe Sign, para falar do que Adobe oferece para o mercado, eu primeiro faço a validação das pessoas que vão fazer parte do fluxo de assinatura, porque eu tenho ali o endereço de e-mail dessa pessoa. No nosso país não há discussão jurídica quanto à responsabilidade pela caixa de e-mail, é do seu proprietário, é do seu usuário, eu não posso opor isso a terceiro. Então, eu já estou trazendo já um elemento de identidade. Eu posso ter duplas validações, seja por SMS, seja por uma senha ou alguma outra que eu coloco diretamente na plataforma, então eu posso fazer duplas validações. Então, eu estou garantindo a identidade do assinante. Trago o IP da máquina, porque no final de todo o fluxo documental, a gente agrega um relatório de auditoria onde narra todos os passos, trazendo a traçabilidade desse fluxo. Eu vou trazer o IP da máquina. O IP da máquina? De uma certa forma, eu trago a geolocalização. Eu estou dizendo, Clayton, que a máquina que foi usada para assinar esse documento é a máquina que você utiliza usualmente aí no seu dia a dia, nos seus afazeres. Está lá no relatório de auditoria, sem nenhuma possibilidade de alteração. Identidade está preservada. Quando os assinantes passam a interagir com esse documento, primeiro, ele tem o direito de ler, e aí é discricionário, a gente não pode garantir que ele vai ler, mas se ele quiser, o contrato está ali, o documento está ali para ele ler, ele pode recusar, não assinar, ele pode mandar para outra pessoa, ele pode simplesmente não seguir com o fluxo, mas ele segue. Ele vai lá, ele preenche os dados, ele sobe, anexa uma imagem, ele anexa um outro arquivo qualquer, e ele assina esse documento. Isso são demonstrações da intenção dele de fazer parte desse fluxo documental. Vai estar narrado lá no relatório de auditoria. E todo esse fluxo, Clayton, desde o momento que eu subo ele na minha plataforma até o momento que eu entrego isso para as pessoas que participaram desse fluxo, eu já não possibilito nenhum tipo de alteração no texto final. E essa não possibilidade de alteração que garante o pilar da integridade, eu garanto a integridade desse documento. No final, todas as partes recebem um documento que a certificação é indicativa que a pessoa possui o documento original assinado, o que é fundamental. E só para fazer um parênteses, um paralelo com a pergunta anterior em relação ao tempo, o ganho que a gente traz com fluxos digitais, de assinatura digitais e eletrônicas, normalmente, quando uma empresa envia um contrato para fora para que ele seja assinado e que esse contrato retorna para dentro da empresa, os diretores, os executivos só assinam esse contrato se o departamento jurídico carimbou. E carimbar significa reler aquele contrato para garantir que não houve alteração. Veja, advogado dentro de uma corporação ele tem uma expertise muito apropriada que não é o de reler, fazer revisão de contrato. Ele já usou a expertise dele na geração desse contrato. E aí que vem ao encontro dessa necessidade, a tecnologia, dizendo você não precisa reler porque eu não permito que seja alterado. Quanto de tempo eu ganho e de custo que eu economizo fazendo com que o advogado seja de fato utilizado para o cor dele que não é revisão de contrato, simplesmente trazendo, aportando uma tecnologia, um fluxo de assinatura digital e eletrônica para os meus negócios. Então, com tudo isso, além de garantir a integridade, a validade, eu garanto também essa agilidade nos processos. E só para finalizar nesse tema, nós assinamos eletronicamente quase que o tempo todo. Te dou um exemplo do nosso dia a dia. toda vez que um banco manda para nós um SMS dizendo, olha, tem aqui uma proposta de empréstimo, aperte um para sim para que você concorde ou não para que você não concorde. Quando eu digo sim, isso é uma assinatura eletrônica, por incrível que pareça. Porque a assinatura eletrônica, Cleito, diferente do que as pessoas possam imaginar, ela não é representada pelo desenho que a gente coloca no nosso documento. A assinatura eletrônica ela é propriamente o pacote de dados que eu anexo ao documento final. E que pacote de dados é esse? Endereço de e-mail, IP da máquina, dupla validação e tantos outros elementos que eu agrego justamente no relatório de auditoria e no documento final. Esse pacote de dados é que, teoricamente, e tecnicamente falando, é o que compõe uma assinatura eletrônica. Falei demais, né? Desculpa, gente. Falou, falou super bem. Adoramos, porque a gente sabia que tinha essa validação jurídica, sabia que tinha segurança, muito mais até às vezes do que o documento físico, mas você explicou de uma forma tão fácil de entender que eu imagino que o Insider que esteja acompanhando com a gente o episódio tenha compreendido nos pormenores. E essa simplificação que você deu no final foi incrível. Agora, Eduardo, a gente quer ir para as nuvens com as nossas naves. Queria perguntar para você o conceito de armazenamento em nuvem. Eu sei que a gente muitas vezes também sabe de modo geral como funciona, mas seria legal você dar essa aula que você deu na resposta anterior também para essa pergunta. E também fala da questão da segurança do armazenamento em nuvem também, que é importante. Vamos lá. Vamos lá. Esse é um tema interessante, quando a gente fala de nuvem, porque nuvem é uma coisa abstrata. O que é a nuvem? Nuvem é um grande centro de dados que tem que seguir uma série de protocolos e as tecnologias que utilizam a nuvem tem que estar conectado nesses grandes data centers, nesses grandes centros tecnológicos. Em linhas gerais, de forma muito rudimentar, seria... Isso é a nuvem, aterrissando a nuvem para a Terra. Como é que a gente olha hoje? Porque a gente entende para que você tenha a segurança necessária em fluxos... Veja, quando eu estou falando de documento, diferente de uma autorização que eu posso dar para minha filha fazer uma excursão com a turma do colégio dela, quando eu vou para o mundo corporativo, quando eu vou para o mundo jurídico, os meios, eles carregam dentro deles uma série de informações que têm que ser muito bem cuidadas, muito bem protegidas. Por isso, o serviço da nuvem e como eu utilizo essa nuvem é uma coisa que tem que ser muito bem olhada, mirada na hora de você escolher qual a tecnologia que você vai trazer para dentro da tua empresa. O que eu quero dizer com isso? Vou trazer, de fato, o exemplo da nossa solução. Quando eu estou fazendo um fluxo documental dentro do Adobe Sign, que eu envio um documento utilizando essa nuvem, esse documento vai criptografado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se virtualmente fosse possível que alguém interceptasse esse envio, se não tem as credenciais, não consegue acessar o documento. Simples assim. Quando a gente olha para uma... Aí fala, poxa, mas a nuvem então é um grande data center? Sim, a nuvem é um grande data center, mas para seguir as regulações voltadas para a documentação, esses data centers têm que seguir uma série de certificações internacionais, vou assim dizer. Quando eu olho e a Adobe ela é associada com duas nuvens, a Adobe ela é associada com a nuvem da Microsoft, nosso parceiro global em várias frentes, então a gente usa o Azure como nuvem ou também utilizamos a Amazon ali com a AWS. Quando eu olho para uma nuvem da Azure ou da AWS, esses servidores, eu tenho ali disaster recovery, que é isso? Quando tem alguma coisa terremoto onde está o meu servidor, o serviço não se interrompe porque automaticamente ele é replicado na nuvem seguinte e tudo o que eu tinha num servidor A está também replicado no servidor B e o conteúdo continua. Meu serviço, meu negócio não se interrompe por uma questão de um desastre natural. Acesso a esse local físico onde o data center está situado. O acesso ele não é singular, eu simplesmente com o meu acesso não consigo entrar em determinados locais, eu preciso sempre de dupla validação de acesso para que eu consiga acessar a determinada ambiente dos servidores. E aí uma série de outras coisas que a gente vai fazendo para que justamente garanta a segurança desse local. Certificações internacionais, o serviço ele está certificado pela ISO, pela SOC, pela IPA, Federal Rep, que é Federal Rep, para nós aqui parece um nome, é uma alienígena, e é justamente a certificação internacional que dá direito para a tecnologia trafegar na nuvem do governo americano, o Adobe Sign tem isso, quer dizer, imaginem vocês os protocolos de segurança que a gente tem comprovado do ponto de vista de serviço de nuvem para navegar numa nuvem do governo americano, a gente está lá. Em linhas gerais, Fabio, não sei se eu consegui aterrissar da melhor forma possível, a nuvem é isso, a nuvem é um grande data center que tem que seguir uma série de requisitos de segurança para respeitar, antes da LGPD, para respeitar o GDPR que veio antes, GDPR em vários aspectos, que é a lei de proteção de dados da Europa, em vários aspectos ela é mais ampla do que o nosso LGPD, nossa tecnologia é completamente compliance, é completamente aderente ao GDPR, logo, aderente também ao LGPD. Então, espero que eu tenha conseguido aterrissar aqui para o público essa questão do que que é. Conseguiu sim, Eduardo, ficou bem claro o que que é a nuvem, como que ela funciona e também alguns modelos de negócios de vocês que a gente foi percebendo aqui ao longo do episódio que a Adobe Sign está disponível para qualquer pessoa que tem um e-mail e acesso à internet, até mesmo pelo celular, né? Esse serviço é acessível a qualquer empreendedor e empresa, Eduardo? Como que se dá a acessibilidade desses serviços que vocês têm? Eu vou ficar recendo repetir, mas fundamental a sua pergunta, porque a tecnologia, gente, ela pensando muito, se a gente volta alguns anos atrás, eu vou entregar a idade, antigamente as empresas, elas olhavam, se tinha alguma coisa nova, já adquiria, queria estar ali na frente das inovações, queria trazer tudo que fosse de novo, muitas vezes, nem se fazendo a avaliação correta se aquela tecnologia fazia sentido ou não para o negócio, né? Quando a gente pensa numa questão de assinatura, assinatura não é um negócio ou não é uma propriedade do negócio, das empresas propriamente ditas, assinatura de todas as pessoas, e você como cidadão, você não é minha empresa, como é que eu transformo essa experiência que é de todo mundo e dos negócios também, que é assinatura, trago isso de uma forma fácil para ser consumida, que represente ou que traduz a experiência que a gente, quase a mesma que eu tenho no mundo físico para o mundo digital, é essa a proposta do Adobe Signer, é a proposta do Adobe. E aí, indo ao encontro da tua pergunta, para você usar o Adobe Signer, você não precisa ser uma empresa, basta ser um usuário comum, um usuário simples, nas suas demandas do dia a dia, pode contratar o serviço. Obviamente que tem lá as formas de contratação, não vou entrar aqui na questão comercial, mas tem suas várias formas de contratação, mas é uma tecnologia que vai carregar a mesma facilidade de uso e a mesma segurança, seja para um usuário, seja para uma empresa. E o que eu preciso para usar essa tecnologia? Isso é o mais fundamental na minha opinião aqui. Eu não preciso fazer grandes investimentos que eu já tenho dentro da empresa, o que eu já tenho dentro da minha casa. O que é isso? Acesso à internet, dispositivo móvel, um computador e um preço de e-mail. E aí, contrato o serviço. Somente isso. E aí, a experiência que você vai ter no uso do nosso serviço é muito próxima da experiência que você tem quando você está assinando um contrato físico. E essa é a ideia em linhas gerais. Viu, Bárbara? Eduardo, eu queria falar um pouco agora sobre o que você faz na Adobe Sign, né? Queria que você contasse um pouquinho do seu dia a dia lá na Adobe e contasse também quais são os desafios que você tem enfrentado para expandir o conhecimento das pessoas e empresas a respeito dos benefícios e facilidades que a sua empresa oferece no Brasil. Veja, pergunta, vou tentar condensar a resposta aqui. eu estou na Adobe há sete anos, né? A questão da documentação no Brasil e eu posso falar não só do Brasil mas na América Latina. Talvez o maior desafio que a gente tem antes até de entrar no meu dia a dia, tá? Vou voltar, vou falar do desafio. Talvez o maior desafio seja uma questão bastante cultural, né? Nessa região. Por um lado, nós somos uma região, né? Pensando em Latinoamérica, assim, pensando... E o Brasil não foge disso, né? Estamos inseridos nesse contexto extremamente burocrática. A gente tem o papel no nosso dia a dia, o papel nos órgãos governamentais, o papel nas empresas, tá aí, tá presente, né? Por um outro lado, a gente tem essa lida diária e secular aí com o papel faz com que culturalmente a gente sinta um conforto e uma sensação de segurança que o papel traz que a gente acha que a tecnologia não traria ou por desconhecimento ou justamente por estar apegado à questão cultural. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um advogado de uma grande farmacêutica que ele me dizia que o ponto de confiança dele era a agenda dele, que ali ele tinha todos os dados, todas as informações necessárias. Veja, é uma questão cultural, porque uma agenda, pensando no papel, ela pode ser perdida, pode ter um acidente, ela pode ser visualizada por uma outra pessoa. Enfim, tem uma série de riscos ali que não estava sendo levado em consideração, porque o conforto de segurar a agenda, de possuir a agenda, era o que trazia para esse advogado a sensação de segurança e de satisfação em relação àquilo que ele estava fazendo. Então, me parece que o primeiro ponto é uma questão cultural. E essa questão cultural, ela vai sendo deixada de lado, viu, Cleiton? Quando a gente vem, e com muita tristeza, quando a gente sofre o que a gente vem sofrendo com a questão da pandemia. Por quê? Porque a pandemia, nesse último ano, se eles olhassem para a questão da assinatura eletrônica e digital de uma maneira que a legislação não conseguiu fazer em 20 anos. E hoje, o que eu noto, de uma certa forma, é que a questão jurídica, embora muito importante, embora pauta em todas as conversas, ela tenha ocupado talvez um segundo plano, porque o principal plano, antes da questão da validade jurídica, é a continuidade do negócio. Eu não vou nem ter negócio, se eu não tiver um negócio continuando, eu não tenho um jurídico para discutir. Então, eu preciso, e para o negócio continuar, para os contratos continuarem sendo acessíveis, acessados, assinados, eu preciso fazer com que eles trafeguem. E como é que eu faço para eles trafegarem com o distanciamento social imposto pelas questões sanitárias? Eu preciso me apoiar na tecnologia. Então, me parece que a questão cultural vem sendo superada. A pandemia, por um lado, muito triste, mas ela contribui aqui para essa questão. E meu dia a dia na Adobe é esse, meu dia a dia na Adobe é justamente encontrar caminhos para levar, e meu público, no final, são os clientes da Adobe, essa mensagem de conforto, de segurança, de que estão se apoiando. Primeiro, numa empresa que está aí 30 anos no mercado, uma empresa que só cresce. Então, um pouco do meu desafio é isso, é um pouco de levar essa mensagem para os empresários, para os clientes de uma forma geral no Brasil, um pouco da América Latina, mostrar como é que a tecnologia pode ser aderente ao fluxo documental, às necessidades. Se você me permitir, eu te dou um exemplo muito característico. Tem um fator nos contratos, tem um elemento nos contratos que é a rubrica. E a rubrica no mundo físico é necessária. A gente tem que rubricar todas as páginas de um contrato e todos os assinantes rubricam todas as páginas desse contrato. Qual que é o papel, Cleiton, da rubrica? Algumas pessoas vão dizer para você que é a garantia de leitura. E eu, respeitando esse entendimento, mas eu devo dizer que não há no mundo garantia de leitura. Talvez se a pessoa fizer um ditado na tua frente, se você fizer um ditado com ela, ela lê na tua frente, você está garantindo que ela leu. Você não garante que ela entendeu, mas você garante que ela leu. Então não há no mundo garantia de leitura. A rubrica, de verdade, ela chora. Não ocorra ou que não seja trazido ao final desse contrato um elemento estranho que não fez parte desse processo. Então você está dando validade e um visto em cada uma das páginas que fazem parte daquele instrumento. Quando eu vou para o mundo digital e eu pensando no Adobe Sign, eu, primeiro, eu não possibilito que haja alteração do contrato. Segundo, eu não possibilito que depois de entregue seja inserido um novo elemento. Qual que é o papel da rubrica aqui? se a função de não trazer um elemento estranho eu já estou cumprindo com a tecnologia? O papel dela pode ser, Cleiton, justamente, se há uma cláusula que você quer chamar a atenção dos assinantes, você quer que ele pare ali até que se eu eventualmente tiver uma discussão no futuro no judiciário, você tiver que comprovar para o juiz, ela, juiz, eu não sei se ele leu, mas eu fiz ele parar ali e ele parou e rubricou. Ele colocou as iniciais dele do lado da cláusula que ele está contestando agora. Esse me parece ser me parece ser uma leitura mais apropriada da rubrica no universo digital. Agora imagine, Cleiton, eu levar para o mundo digital fazer com que uma pessoa que assine vários contratos no decorrer do dia dele que ele rubrique página a página simplesmente para não garantir que nada seja alterado. Eu vou estar levando uma burocracia desnecessária para o universo digital e não é isso que tem que ser feito. Então me parece que esse é o momento de realmente de revisitar os fluxos documentais e trazer para o fluxo digital aquilo que de fato faz sentido. E mais uma vez eu me estendi na resposta, eu peço desculpas por isso. A gente adora, Eduardo, justamente pela explicação detalhada que você passa aqui para a gente e para os insiders que estão acompanhando esse episódio. Você falou de muitos desafios aí da sua profissão, mas agora é o momento mais aguardado pelos insiders que é o momento que a gente tira o crachá do entrevistado, a gente vai tirar o seu crachá, da Adobe, e vai perguntar um pouquinho, querer entender um pouquinho da sua vida, dos seus desafios pessoais e, claro, profissionais por trás do crachá. Eduardo, quais foram os seus principais desafios e como que você conseguiu superar eles para chegar em um cargo como esse que você tem na Adobe? eu trabalhei durante muitos anos na editora Abril, na extinta editora Abril, devo muito do que eu sou hoje profissionalmente a editora Abril a todos os contatos com as pessoas incríveis que eu tive ali dentro da Abril, um ambiente extremamente plural e de respeito e de criação e é constante, a gente já falou um pouco disso, é efervescente na criação de conteúdo e digitando tendências e a Adobe estava presente ali porque desde muito cedo eu já comecei a ter contato com o Photoshop e o Photoshop, por incrível que pareça, embora hoje eu fale das soluções de documentação, o Photoshop foi um companheiro meu de vida durante muitos anos, foi o Photoshop que me possibilitou dar a minha irmã ir para a faculdade, pagar a minha faculdade, a gente vem de uma família simples, mas que sempre teve a educação e o estudo como fator ali primordial, então realmente para mim hoje é uma estar dentro da empresa que me proporcionou tudo isso é uma satisfação, por assim dizer, e sempre que eu tenho a oportunidade de dar esse testemunho eu faço isso, porque o que me trouxe aqui foi, na verdade, a busca por tentar tirar o que eu tenho de melhor e o que a tecnologia pode me dar de melhor, então foi entendendo cada vez mais do Photoshop na época e transformando e traduzindo isso para as imagens que eu manipulava, veja, eu tenho vários livros que eu participei no Brasil com manipulação de imagem, fazendo tratamento de imagem que levam ali meu nome, isso é bastante interessante, várias revistas que eu fiz isso também, o maior desafio hoje, Fabio, é tentar não perder essa honestidade, essa transparência que eu carreguei durante a vida inteira, obviamente que quando a gente pensa no negócio, a gente tem um compromisso do número, um compromisso da venda, um compromisso com a empresa, mas a dor me carrega e traz isso para nós e nos dá essa liberdade como o nosso maior compromisso é de fato a satisfação do cliente que está carregando nossos produtos, então o meu desafio é manter, me manter nesse caminho de honestidade, de transparência, de levar para o cliente, de ter total tranquilidade e respaldo da empresa, de poder falar para uma pessoa, falar, olha, esse meu produto não faz sentido para você nesse momento, não é isso que você deveria estar olhando e a gente faz isso porque é necessário, então é isso, acho que o meu desafio é esse, é manter nesse caminho e a empresa me proporciona essa possibilidade e sou muito feliz por isso. Eduardo, infelizmente a gente está chegando no final do nosso Insidercast, voou esse episódio, foi muito legal todas as tuas explicações técnicas, teóricas, mas muito práticas de tudo que a Adobe Sign faz do seu dia a dia na empresa e da tua gratidão pela empresa muito antes de pertencer a ela, de tudo que ela proporcionou na tua vida, na vida da tua família, como você disse que pagou a faculdade da tua irmã por causa desse trabalho, enfim, então eu queria pedir agora que você deixasse um recado final para os nossos Insiders e as suas redes de contato para quem quiser encontrar você. Olha, o recado final é primeiro agradecer a vocês por esse espaço aqui de poder falar com o público de vocês, acho que isso é extremamente interessante e importante a gente poder fazer, compartilhar experiência de vida, experiência profissional, acho que isso acaba de uma certa forma nos enriquecendo bastante e eu agradeço por esse espaço. Meus contatos, olha, eu estou na Adobe, diretamente na Adobe, meu e-mail direto é jordão arroba adobe.com, qualquer pessoa que tenha necessidade de falar ou ter ideia, alguma dúvida em relação ao que eu disse aqui, a Adobe Sign, propriamente, se tem alguma empresa querendo fazer essa migração do mundo físico para o mundo digital, me procure, se eu não for a pessoa que vai dar essa resposta, eu vou poder encaminhar para quem de direito, estou no LinkedIn, como o Jor, vou me achar no LinkedIn exatamente por esse e-mail, então, quem quiser se conectar comigo por ali, seja muito bem-vindo, vai ser um prazer ter você na minha rede e é isso, queria só, mais uma vez, de coração, agradecer esse espaço e dizer que me chamem quantas outras vezes vocês quiserem, vai ser um prazer voltar aqui para falar com vocês. A gente que agradece, Eduardo, você é uma simpatia, tanto aqui como nos bastidores, a gente adorou conhecer você, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por desmistificar um assunto que muitas vezes a gente já ouviu falar, como você disse, a gente assina muito documento todo dia, o dia inteiro, e salva muita gente, muitas vezes, que não tem scanner ou qualquer coisa que tem, que passar a assinatura no papel para escanear, para mandar, é muito mais fácil, muito mais seguro, muito mais rápido, essa maneira que você trouxe aqui para a gente, então eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite e agradecer, claro, eles, os meninos que estão aqui com a gente sempre, Fábio Oliveira e Cleiton Lúcio e também mais uma vez agradecer a Tamires da RPMA que é a nossa parceira aqui de pautas, muito obrigada, Tami, um beijo para você, um beijo meninos e a gente se encontra num próximo episódio. Obrigado, Bá, toda iluminada hoje, nossa, está muito chique a Bá, corre lá no YouTube e dá uma olhada depois o vídeo dela de hoje, como mudou. Poxa, Edu, que simpatia que você é, obrigado por ter passado todo esse conhecimento, transmitido o conhecimento que você tem de tecnologia, ter colocado em pauta um tema super importante que ganhou muita relevância agora com a pandemia, a questão da digitalização, a gente evitar contato com documentos, enfim, a Adobe vem resolver um problema que é um problema super importante aqui para a sociedade em geral e muito legal saber também desses bastidores da tecnologia, da computação em nuvem, da segurança e, principalmente, fiquei muito inspirado com a sua história, emociona e tenho certeza que tem emocionado diversos insiders que tenham acompanhado o episódio até aqui. Bom, eu vou me despedindo por aqui, Edu, muito obrigado, obrigado insiders e obrigado Cleiton Lúcio. E aí, Cleiton? Obrigado, Fábio, obrigado, Bah, obrigado, Eduardo, por ter aceitado aos convites novamente, né? Hoje a gente teve alguns problemas aqui técnicos, né? Mas, quem sabe, faz entre aspas ao vivo porque é ao vivo mas é gravado, é meio complexo, mas tudo bem. Mas, assim, foi muito interessante esse bate-papo porque, realmente, nós precisamos digitalizar o máximo de coisas possíveis até para tornar tudo mais fácil, ágil e acessível, né? Outra coisa também que, durante a fala do Eduardo, ficou muito clara para mim, é a questão de eliminar muito do retrabalho, né? Você não precisa ficar relendo os documentos todas as vezes. Muitas vezes, só porque tem ali já o sinal digital, tá ok, as partes já se entenderam que aquele documento não foi alterado de forma alguma. Isso no fórum, né? Isso em questões judiciais, nossa, vai reduzir drasticamente o tempo, né, de ficar vendo realmente o documento. Outra coisa também que eu fiquei pensando é a seguinte, né? Agora, questões de falsificação também vão ser praticamente inexistentes, porque antigamente um documento muito antigo, ele poderia ser, entre aspas, facilmente falsificado e daria um enorme trabalho para descobrir que aquele papel, por exemplo, ele não é tão antigo quanto a data do documento, logo o documento ser falsificado. E, por último, e não menos importante, o meio ambiente agradece, né? Toda a forma de digitalização torna o planeta um pouco mais sustentável aos olhos do meio ambiente. Então, esse serviço que a Adobe Sign traz para o Brasil, ela realmente ajuda em muito em todas as áreas, a sociedade como um todo. Então, muito obrigado, Eduardo, por estar no nosso convite, muito obrigado pelo trabalho e muito obrigado por vocês, Insiders, que nos assistiram até aqui. Bem, como sempre, vocês sabem, né, nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast. Se você está nos assistindo pelo YouTube, você já sabe que o nosso canal no YouTube é InsiderCast. E se você tem dúvidas, críticas e sugestões de pauta, nós temos um e-mail que é o contato arroba InsiderCon.com. Insiders, muito obrigado por ter nos assistido até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nós nos ouvimos no próximo episódio. Tchau.